De volta à cozinha! Oiê, eu sou a Julia e para os amantes de café, hoje eu vou ensinar vocês a fazer café cremoso. Pra quem já tomou, sabe como que é viciante esse café cremoso que a gente faz em casa. Fica muito gostoso, igual café de cafeteria mesmo. E pra quem ainda não tomou, eu vou ensinar que hoje é super fácil, super prático, rende muito. E você vai precisar só de 3 ingredientes, isso mesmo. É muito fácil de fazer. E pra gente começar, já vai aqui embaixo, deixa o seu joinha, o like é muito importante. Eu sempre falo isso aqui pro nosso crescimento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra gente estar sempre juntinho. Não esquece também de ativar o sininho pra ver se é só notificado sempre que houver novas postagens. E já vai lá no Instagram e me segue também. E se você fizer essa receitinha, me marca porque eu quero ver. Combinado? E o que vamos precisar para este café cremoso? Como medida eu tô utilizando essa xícara que é 200ml, tá? Então vai ser essa xícara aqui de água fervendo. O meu já está aqui no fogo. Precisamos também de um pacotinho de café solúvel. Eu tô usando dessa marca. E é esse pacotinho aqui de 50 gramas, tá? Eu comprei aqui extra forte porque aqui em casa a gente é desses, né? A gente gosta de café forte. Então eu comprei esse pacotinho aqui. A gente vai precisar também de duas medidas da xícara de 200ml de açúcar e canela a gosto, tá? Eu coloquei uma quantidade que eu acho que vai ficar ok porque eu gosto muito do saborzinho que a canela dá. E a gente vai mexer tudo na, gente, batedeira. A gente vai precisar de uma batedeira. Pra quem não tiver batedeira, eu vi algumas pessoas dizendo que ni liquidificador não dá certo, não vai chegar no ponto que a gente precisa. E eu vi algumas pessoas dizendo que bateu na mão mesmo. Só que assim, gastou bem mais tempo, mas foi aí uma forma de chegar no ponto, entendeu? Então aí, quem não tiver batedeira, tenta fazer na mão, é alguma forma assim. Mas me parece, eu nunca testei, que ni liquidificador não dá certo pra chegar no ponto que a gente precisa, tá bom? Bom, então vamos lá. Um pacotinho de 50 gramas de café solúvel, duas xícaras de 200ml de açúcar, canela a gosto, eu tô colocando essa quantidade. Aqui eu vou dar uma misturada de leve. E agora a gente vai colocar a xícara de 200ml de água fervendo, a minha ferveu aqui. E é somente isso. Agora a gente vai bater mais ou menos de 5 a 10 minutos. A minha batedeira, vocês podem ver que é uma comum. Se a sua aí for aquela planetária, vai ser ainda mais rápido, tá? Eu vou bater aqui e já volto com vocês pra mostrar o ponto que vai ficar. Olha que coisa linda. Eu deixei aqui 10 minutos, só que assim, com 5 minutos já tava nessa consistência, tá? Eu deixei mais por, sei lá, teimosia. Mas olha que lindo que fica. Olha, gente, fica incrivelmente cremoso. E olha o tanto que rendeu. Deixa eu ver se dá pra ver. Eu tô fazendo bagunça aqui. Olha o tanto que rendeu. Quase que encheu aqui a vasilha da batedeira. E pra armazenar é o seguinte. Eu vou colocar num pote de sorvete mesmo. Acredito que todo mundo tem em casa, né? Uma vasilha grande assim que caiba. Porque ele rende muito. Ele rende horrores. Olha isso. A quantidade que deu, gente. E fica muito bonito, né? Fica brilhante. Fica uma consistência linda. E o cheiro de café também que toma a cozinha. Já tô com água na boca aqui pra provar. Olha que consistência linda, gente. Parece realmente um sorvete. Deu realmente quase um pote de sorvete. Esse aqui é aquele de dois litros. Ele rende muito. Isso aqui a gente vai armazenar no freezer. A gente vai deixar no freezer. E ele não congela, gente. Ele vai ficar, obviamente, gelado. Mas sempre que você quiser, você vai tirar uma colherzinha e vai colocar na sua xícara. E ele não congela. Ele vai manter, assim, cremoso, tá? E agora, é claro, eu vou provar. Vou mostrar pra vocês como que a gente prepara. Que fica, assim, igualzinho de cafeteria. Ou até melhor, às vezes. E o preparo é o seguinte. A gente vai colocar numa xícara um leite bem quente, tá? Bem quentinho. E a quantidade que você desejar desse café cremoso. Eu vou colocar uma colher bem cheia. E aqui a gente vai misturar. Quando você ver que já dissolveu tudo, que ficou bem, assim, homogêneo, tá pronto. Tá servido? Ai, gente. Fala sério. Nossa. Ai, gente. É muito perfeito. Eu sou dessas, né? Então, eu já taquei mais uma canelinha aqui por cima, porque eu amo o saborzinho que dá. Pra mim, a quantidade de açúcar, assim, tá excelente. Às vezes eu colocaria até um pouquinho menos, sabe? Mas, assim, tá excelente. Tô uma delícia. Nossa. Ai. Completamente viciante. Você não vai precisar de pedir mais café em cafeteria, gente. Faz aí. Muito bom. Gente, então é isso. Eu espero de verdade que vocês façam, porque é muito bom. Dá vontade de tomar, assim, xícaras atrás de xícaras. Fica muito gostoso. Muito simples. Pouquíssimos ingredientes. Rende muito. E, assim, cara, se você... Mesmo que você não goste de café, gente, faça. Só faça, tá? Nosso Deus. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. E bye. Cépézinho? Ai, mas, gente, não. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, gente.